a galera é o seguinte essa máquina o cliente ligou falando que ela tava soltando água liga na tomada e já solta água começa a centrifugar constatando aqui vamos pôr na tomada aqui e vamos verificar eu coloquei na tomada ó ela desligava o painel desligado vamos ligar vamos desligar ó a bomba funcionando é que ela não tem água agora mas se ela tivesse água ela ia ficar soltando a água o problema dela 90% é a placa eletrônica 10% é a bomba de saída ali que pode estar em curto ó vamos ligar trocar as funções e mesmo assim continua soltando água eu vou pôr água ali para para vocês verificar vamos colocar água para vocês verem que está saindo ali já é o bastante só para para vocês verificarem eu vou fechar e vai começar a soltar ela desligada soltando essa é uma eletronix 15 kg mas isso acontece em toda pode acontecer em qualquer marca vamos desmontar esse painel aqui tirar essa tampa tirar os que já tirei os parafusos aqui para verificar que é 90% que a placa erguei aqui dá uma olhada na para a placa e ela tá em pane ou ela entrou em curto algum componente dela aí vamos estar verificando desligado e soltando a água esse botão é somente puxar para cima que ele sai eu já tirei um parafuso ali vamos tirar o outro esse é o parafuso da placa vai soltar ela ladrinha vamos soltar e dar uma olhada ali provavelmente ela está soltar a torrada soltou vamos tirar essa tampa aqui é só puxar o pininho aqui com uma faca ou a chave de fenda tem uma molinha aqui aí a tampa vai desprender aí a gente vai tirar essa parte de cima aqui retirei a tampa aqui agora desencaixar esse painel ó já vi aqui ó ó a placa está torrada ela já foi feita em conserto nela mesmo provavelmente essa placa é deu problema e o técnico conserto ela eu não recomendo conserto de placa que não fica uma coisa boa não dá questão de um ano ela dá pau de novo aqui é claramente a placa ó cheio de de cola e eu já tenho uma placa aqui vou colocar ela e fazer o teste aqui logo voltamos a placa nova instalada já montei o painelzinho aqui ó está na tomada já era para tá acontecendo de soltar água não tá aqui já o conserto aqui já o problema foi selecionado solucionado já é a placa mesmo eu não indico conserto de placa que não aguenta muito tempo vai do cliente aceitar ou não é muito técnico conserto ou não falam para o cliente falam que trocaram mais consertaram a placa a placa vamos ligar ela aqui ó ligando ela vai pedir a arma pediu a água ela não tá na mangueira mas era para tá entrando água agora vamos pôr na a centrifugação para ver se se está normalmente agora não tem água mas está soltando o restinho dela o problema resolvido é a placa mesmo todas as as marcas podem acontecer isso com os brastemp não importa a marca é isso aí ó a máquina funcionou deixa o like aí e se inscreva no canal para mais vídeos ainda se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto